o americano. Por isso, trata-se de uma medida irreversível. A consolidação do Mercosul é a meta de todos nós, e essa meta será conseguida, mesmo que isso demore um pouco, por meio do pleno diálogo. Só o diálogo maduro e respeitoso pode superar os entraves históricos que separam as nossas nações. Os entraves aos quais me refiro não reside apenas nas bases econômicas e políticas. Isso já seria o bastante significativo para exercitarmos a nossa paciência e habilidade política. O verdadeiro mercado comum, a meu ver, concretiza-se além da pura e simples relação de mercado. O Mercosul não pode se fechar nas atividades de compra e venda de mercadorias e serviços. Dos 380 bilhões de dólares que os países do Cone Sul movimentaram no ano passado, pouco ou quase nada representarão se esses recursos não contribuírem com a melhoria da qualidade de vida de cada um dos nossos países-membros. Nesse aspecto, torna-se fundamental, portanto, que nossos países hajam conjuntamente na regulamentação de setores sensíveis às mudanças impostas pela voracidade do mercado, como trabalho, seguridade social, direitos humanos, educação e ecologia. Essas questões aparecem no contexto de cada país e, sendo assim, apresentam graus de dificuldades distintas para serem superadas. Minha opinião é de que as questões como essas não podem ficar sob o capricho da mão invisível, porque é do conhecimento de todos nós que o mercado nunca foi e nunca será, por força da sua natureza, um benévolo distribuidor de riquezas. É necessário afirmar que os negócios intra-bloco não se sobreponham aos interesses e às peculiaridades de cada um dos nossos países. Em vez disso, precisam ser respeitados e tratados como diferentes, da mesma forma que cada país deve guiar soberanamente na diversidade de ideias e interesses internos e externos. Sei que essas questões se constituem gargalos nos avanços da implantação do bloco, mas, para mim, é importante que elas sejam resolvidas no tempo que for necessário, sem muita pressa, para que alcancemos a tão sonhada unidade na diversidade. Um bloco comercial que se consolida também nos princípios da soberania e autodeterminação dos povos no desenvolvimento sustentado, na ética e no respeito aos direitos humanos. Inscreve-se no rol dos que atingem longa duração. De igual modo, contribui com o fortalecimento da democracia. Não nos esqueçamos de que os mais perversos inimigos da democracia são a intolerância, a tirania, a arrogância e a injustiça.